Fala galera aqui é o Bucky, isso ainda é mais uma novidade em relação ao filme de Kimetsu no Yaiba Aí o lançamento oficial na plataforma de streamer Aí você fala, poxa Bucky, mas eu já vi no aplicativo tal, no site tal Mas galera, é a plataforma de streamer oficial Aí uma das retentoras aí do anime Kimetsu no Yaiba Mas qual delas Bucky? A Crunch ou a Netflix? A Funimation? Galera, é a Funimation No caso aí foi uma novidade compartilhada nas redes sociais da Funimation Informando que o filme estará disponível na plataforma a partir do dia 22 de junho No entanto, como a informação foi divulgada apenas pelo perfil internacional da Funimation Foi entrado em contato aí com a Funimation Brasil Para saber se o filme também estará disponível para assinantes brasileiros Mas no entanto ainda não tiveram resposta Foi algo aí estrondoso que teve várias hashtags aí no Twitter Subiu em alta porque o filme vai estar disponível aí no dia 22 de junho Bucky, isso é algo muito bom? Isso é algo sério? Como que é que... Galera, isso é algo muito bom Por quê? Para estar disponível o filme depois na Netflix e também na Cronto Digamos aí que é um pulo E lembrando, o filme de Kimetsu no Yaiba dublado é nesse final de semana em todos os cinemas aí Que ele já está passando legendado Então é algo muito gratificante Logo logo aí em torno no máximo de um mês Teremos aí nas plataformas oficiais um filme de Kimetsu no Yaiba E lembrando, eu sempre trago aí galera novidades sobre esse anime Por isso, essa é uma nova novidade Por causa aí já temos aí nas plataformas oficiais a data de lançamento Que é no dia 22 de junho Beleza galera? Eu vou deixar aí no cards para vocês Aí no começo do vídeo, um vídeo que eu fiz ontem No caso, o que aconteceria se Tanjiro Kamado se tornasse o Hashira da Água Foi um vídeo muito interessante Então aí eu preciso que todos vocês passem lá e deixem um like Eu também vou deixar aí o terceiro link da descrição Sobre esse vídeo que eu estou falando agora E galera, o primeiro comentário aí na descrição É o meu Instagram O Instagram do canal do Bucky Que é arroba canal do Bucky Tudo junto Vocês passem lá e também me seguem no Instagram Porque futuramente eu vou estar fazendo sorteios lá no Instagram E o segundo link da descrição É o grupo do WhatsApp do canal do Bucky Quem sabe você aí pode ser um ADM aqui do canal Beleza? Temos mais aí de 700 pessoas nos três grupos Então eu conto aí com a ajuda de vocês Estarem entrando aí nesse grupo E o primeiro link da descrição é o grupo do Discord do canal do Bucky Beleza galera? Então assim, eu trago uma novidade para vocês Nesse vídeo que ficaram aí até o final O que é Bucky? No próximo vídeo eu vou estar divulgando um de vocês aí nos comentários É só comentar oi, comentar seu nome, comentar sobre o vídeo Comentar sobre que mede-se no arba, qualquer coisa Eu vou estar escolhendo um de vocês aí que comentou um dos meus inscritos Para entrar no seu canal aí e estar divulgando no próximo vídeo É isso mesmo, eu vou estar escolhendo um de vocês Então aí todo mundo comentando, todo mundo compartilhando esse vídeo Porque você aí pode ser divulgado aqui no canal do Bucky E agora um salve para as pessoas que comentaram aí no meu vídeo anterior Um salve para o Gabriel Paiva Para o GZNNXL Para o Dessasque Uchiha Para o Gustavo Darwin Para o Perteson Para o João da Costa Para o Kelvin HX Play Para o Murishio Tocto Para o Tio Tomioca Para o Francisco Cabral que sempre comenta aí nos meus vídeos Para o Guilherme Para o Brian Calançans Para o Yarley Para o Ter TKG Para o Iago Henrique E o último aí Andersonsan.v2 Ele até acabou de me seguir aí no Instagram No caso do Anderson Beleza? Um salve para todos vocês Se vocês querem salve no próximo vídeo É só deixar seu comentário aí E se você quer ser divulgado É só deixar o comentário aí Que eu vou escolher um de vocês para estar divulgando Beleza? Então galera eu vou ficando por aqui Um abraço do Bucky Até o próximo vídeo e tchau, tchau